E aí pessoal, olá, tudo bem com vocês? Olá a todos, então vamos ver agora, vamos falar aqui a respeito de como, sobre metodologia de ensino, metodologia de ensino. Então posso assim dizer agora que seja bem-vindo ao Espaço Docente Aprendiz, Aulas 100. Então o Espaço Docente Aprendiz é um projeto que surgiu há 10 anos, há 11 anos por aí. E o Espaço Docente Aprendiz, né? Então durante esse tempo todo, ele estava todo assim nesse processo de desenvolvimento, de elaboração, de como assim se pode ver, elaborar uma metodologia de ensino para ensinar aos professores, tanto aos professores que estão entrando agora, ingressando nesse mercado, nesse mundo profissional docente, na atividade de docente, e também para os profissionais que atuam durante muitos anos. E estou aqui, a minha tarefa de ter elaborado, ter criado o Espaço Docente Aprendiz junto com Aulas 100, que a Aulas 100 surgiu muito antes do Espaço Docente Aprendiz. Então a Aulas 100 já vai fazer mais assim de, vamos botar assim, quase chegando a 15 anos, né? Também a mesma coisa que iniciou, todo com essa preocupação de como você pode dar uma, uma, elevar a qualidade de aula, né? Como é que a sua aula, ela pode ser dada, transmitida de uma maneira bem assim eficaz. E o que que acontece? Então, durante esse tempo todo, né? Fazendo esse projeto, aprontando esse projeto, e finalmente foi finalizado e pronto. Então a gente pode então começar a falar a respeito de como, o que que acontece? A gente está diante, quando a gente vê, a gente observa tantos avanços que acontecem, avanços em todos os setores que a gente vê, por exemplo, se você for falar a respeito do avanço na construção civil, olha quanto avanço que foi feito em relação a novas pesquisas de materiais de construção, materiais de construção cada vez mais se inovando, você vê, você anda pelas ruas assim, você vê a maravilha que você tem de você ver cada vez mais assim, imóveis surgindo, tanto imóveis residenciais como imóveis comerciais, e que foram construídos, né? Com novos materiais de construção, bem diferentes naquela época. Olha a evolução que acontece nesse setor, né? Da construção, e você vê também, né? A evolução em outro setor, por exemplo, no setor de saúde, na medicina, que você vê avanços muito grandes, avanços maravilhosos que a gente vê, a evolução, pesquisas que são feitas junto com o auxílio das instituições de ensino, instituições universitárias, através de muitas pesquisas, você vê novos medicamentos surgindo, você vê novas técnicas, né? Técnicas cirúrgicas, técnicas farmacêuticas, então você vê nesse mundo, nesse ramo da saúde, nesse ramo da medicina e de outros ligados à área de saúde, você vê também no setor odontológico, você vê cada vez mais aparelhagens sofisticadas, você vê também aparelhagens de raio-x, tudo vai evoluindo, né? E você vê também outros setores que a gente vê, até no setor na agricultura, tudo você vê em avanço, até no setor mesmo na medicina veterinária, você vê também em avanço. Então, se tudo isso que a gente acompanha, que a gente vê tudo assim avançando, tudo em avanço que a gente vê, por que isso não acontece quando se trata na inovação, na metodologia de ensino? Para você, para o profissional docente, atuar em sala de aula, quando ele vai se formar em licenciatura, e atua em sala de aula, então fica esse questionamento, por que não acontece esse avanço na metodologia de ensino, nas inovações metodológicas de ensino, que ainda caminha em passos bem lentos, assim, fica naquela coisa estável, que começou lá há 30 anos, há mais de 40 anos, que quando existia aquela metodologia de ensino, adaptado para épocas anteriores, e que a gente vê que continua acontecendo a mesma coisa, continua, nunca consegue avançar, por mais assim que a gente vê que especialistas, né, que são convidados para poder fazer, fazer, ele se reúne para fazer debates, para poder propor soluções, para poder o ensino avançar, né, tipo assim, deixando o questionamento, né, de como é que a gente pode estimular os estudantes, né, de que maneira a gente pode, assim, incentivar os estudantes, para os estudantes não ficar achando que, por exemplo, as disciplinas escolares, que eles acham que ficam restritos só na escola, eles mal sabem que as disciplinas escolares, eles estão atuando o tempo todo fora da escola, para você ter uma ideia, você vê, quando uma pessoa, né, pode ser um aluno, pode ser um trabalhador, qualquer pessoa, vamos dizer assim, que está saindo da sua casa, e está saindo da sua casa, e vai para trabalhar, ou então aquela pessoa que está saindo da sua casa para ir em uma consulta médica, ou então está saindo da sua casa, está saindo da sua casa para você fazer compras no supermercado, né, está indo para, seja o lugar que for, né, até para viajar, pronto, até também para viajar. O que que acontece? Quando você está fazendo um deslocamento da sua casa para você ir para vários lugares, até para uma parça pública, até para fazer uma caminhada, para você fazer uma atividade física, né, até para fazer uma atividade de lazer da sua casa para ir para a praia, o que que você percebe? Nesse deslocamento todo, pode ser inacreditável, né, que é isso que deve ser, que as escolas devem falar, conversar a respeito com, sobre isso com os alunos, de fazer, tipo assim, uma palestra motivacional, uma palestra motivacional que, o que que acontece, né, vamos dizer que isso aconteça no primeiro dia de aula, nos primeiros dias de aula do ano letivo, sempre, é porque cada escola recebe alunos novos, aí formam novas turmas, então, o que que acontece? Seria muito interessante se, toda vez assim que chegar, assim, a cada ano letivo, né, fazer, realizar uma palestra motivacional para falar a respeito de tudo isso, para poder ver como é, se o ensino, ele avança de uma vez, né, colocar o ensino nos trilhos, né, para poder avançar de uma vez. Então, cada ano que passa, você, a gente, a gente vê, a gente percebe que tudo é, não sai do lugar, fica tudo ali estável, toda hora que, todo ano acontece isso, né, que chega lá, o aluno assiste a aula, e é sempre a metodologia de, vamos dizer assim, é a mesma metodologia, assim, da década de 70. E, o que que acontece? O que é também que se observa, que, assim, que, vamos dizer assim, que, aparentemente, muita gente não presta atenção, que é o seguinte, que quando você olha, assim, livros, né, livros, desde aquela época, toda, eu tomo sempre como referência, né, à década de 70, né, porque o que que acontece, né, foi nessa década de 70 que eu iniciei minha vida escolar, né, minha vida escolar, que comecei lá no antigo primário, comecei no jardim de infância, e depois eu, e foi assim, né, cada vez mais passando de ano, passando de ano, passando de ano, e o que que acontece? Então, eu tenho que me ter como referência, né, a década de 70. E, por quê? Você vê que, se você for pegar, por exemplo, um livro da década de 70, e você for comparar com um livro, vamos dizer, a partir do século XXI, a partir dos anos 2000, você vê, olha a diferença que tem muito grande. Então, quando você olha um livro, né, você olha aqui e tá lá, tá aqui, você vê aqui um livro, ó, você vê aqui o livro, ó, tá aqui. Você vê o livro aqui, ó, tá? O que que acontece? Se você for fazer uma comparação, você vê como é que as referências bibliográficas, né, os livros, eles avançam. Da mesma forma, por exemplo, quando você tem, por exemplo, aqui um jornal, ó, você tem aqui o jornal, você tem também aqui, ó, revista, tá aqui, ó, você tem também, ó, revista, ó, tá aqui, ó, tá lá. E você tem, ó, aqui, tá lá. E aqui você tem aqui, ó, é um livro também, mas é uma enciclopédia, tá? Então, o que que acontece? Então, essas ferramentas aqui, né, que eu apresentei aqui, ela vai ser a, é, vai, vai que vão introduzir, né, a primeira parte dessa videoapresentação aqui, né, que eu estou iniciando, né, falando a respeito de, é, dois elementos da metodologia do espaço docente-aprendiz, né, que é a introdução motivacional e a interdisciplinaridade, né? Então, o que que acontece? É, eu apresentei essas ferramentas aqui, né, que vão fazer, vão fazer parte, né, dessa, é, dessa primeira parte, né, e se a gente for comparar, né, com a forma, né, de, de, de como se ensina em sala de aula, os conteúdos, né, de cada bimestre, você vê, a gente fica, fica o questionamento, por que que, que o, que as fontes, né, as fontes, né, de informações aqui, por que que eles avançam? Por que que avançam tanto, mas a forma de ensinar não avança? É, pra você ver que a introdução motivacional e a interdisciplinaridade são dois métodos já conhecidos, são dois métodos que já existem já há muito tempo, só que, é, na década de 70, na década de 80, na década de 90, a introdução motivacional e a interdisciplinaridade, eles, 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 estavam mais evidentes, né, estavam sendo mais, assim, apresentados mais nas fontes impressas, né, naquela época, e você vê que, conforme vai avançando com novos recursos, né, com novas, é, é, fontes de informações que surgiu, que, que, que é, que nós, e chegamos até a internet, você vê uma, a internet que a gente tem, a gente pode, hoje em dia, na palma da mão, né, a, a, com simples clique, né, você pode ter um festival ali, de, de informações que a gente pode obter, e você vê que isso, né, isso, e, é, se for comparar, né, das informações que a gente tem, comparado com as informações naquela época, que a gente vê, principalmente, jornais e revistas, né, você vê que a introdução motivacional e a interdisciplinaridade, estavam lá, sempre ali, só que acontece que o problema é, 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 pegar essas duas, é, esses dois elementos da intro, da metodologia de ensino, e colocar isso em prática, colocar isso em sala de aula, mas isso não estava acontecendo, tá, então, o que que acontece? É, então, essa aqui foi a, a primeira, vamos dizer assim, que essa aqui foi a parte zero, né, pra gente iniciar, do que que a gente vai conversar, tá, então, o que que vai acontecer? Nessa videoapresentação aqui, nessa videoapresentação, é, ele vai ser dividido aqui, ó, se vocês forem ver aqui, ó, tá aqui, tá lá, essa videoapresentação aqui, ó, tá lá, ó, vai começar, um, dois, três, quatro, cinco, né, então, essa videoapresentação da intro opção motivacional vai ser dividida em cinco partes, tá, em cinco partes, então, essa aqui é a parte zero, vamos dizer assim, então, na parte um, que for falado, né, na, na, vai ser a respeito, nós vamos falar a respeito do, como é que você pode introduzir uma aula, né, uma aula, seja de qual disciplina for, matemática, física, química, biologia, língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia, filosofia, sociologia, educação artística e educação física, né, então, como é que a gente pode dar uma aula, como é que você pode introduzir uma aula, com o uso da introdução motivacional, então, vamos começar falando da primeira parte, né, na, que é jornal, revista, livro e enciclopédia, tá aqui, ó, tá, tá aqui, então, essa aqui vai ser na primeira parte, tá, então, pessoal, então, um abraço e até lá. E aí 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 E aí